Bem-vindos ao canal Um Cantinho para Repletir. Hoje convido todos vocês a usar junto comigo o lápis de consagração ao Imaculado Coração de Maria para os religiosos e fiéis que aderiram ao movimento sacerdotal mariano. Virgem de face, mamãe de misericórdia, rainha do céu e da terra, refúgio dos pecadores, nós aderimos ao movimento mariano, consagramos-nos de modo especialíssimo ao vosso coração imaculado. Com este ato de consagração pretendemos viver convosco e por meio de vós todos os compromissos assumidos na nossa consagração batismal, comprometendo-nos igualmente a realizar em nós a convenção interior tão pedida no Evangelho, a qual nos liberte de todo o apego a nós mesmos e dos compromissos fáceis com o mundo, para estarmos com vós sempre e unicamente dispostos a fazer a vontade do Pai. E enquanto pretendermos confiar-vos a vós, mãe docíssima e misericordiosa, a nossa vida e devoção cristã, para que tudo disponha para os vossos designos de salvação nesta hora decisiva, que pesa sobre o mundo, comprometermos-nos a vivê-la segundo os vossos desejos em particular, em um renovado espírito de oração e de penitência, na participação fervorosa, da celebração da Eucaristia, no apostolado, na reza diária do Santo Terço e no mundo austero de vida, conforme ao Evangelho, que é a todos de bom exemplo, de observância da lei de Deus e do exercício das virtudes cristãs, especialmente da pureza. Prometemos-nos ainda mantermos unidos ao Santo Padre, à hierarquia e aos nossos sacerdotes, de modo a opormos uma barreira à onda de contestação do magistério que ameaça a Igreja até os fundamentos. Debaixo do vosso amparo, queremos tornar-nos apóstolos desta, hoje tão necessária, união de oração e de amor ao Santo Padre, para quem suplicamos a vossa especial proteção. Prometemos-nos, por último, levar, quanto nos for possível, as pessoas com as quais entramos em contato, a renovar a sua devoção para convosco, conscientes de que o ateísmo fez nautagar na fé grande número de fiéis, de que a desacralização entrou no templo santo de Deus, de que o mal e o pecado inundam cada vez mais o mundo. Ousamos levantar, confiantes, os nossos olhares para vós, Mãe de Jesus e Mãe Nossa, misericordiosa e poderosa, e ainda hoje invocar e esperar de vós a salvação para todos os vossos filhos. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Amém.